Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana, gente, ó, você tá todo nervosinho aí, todo irritado, já tá quase metendo o pé no seu computador, porque você tá de todo jeito tentando achar o gerenciador de áudio e não consegue, meu, cara, é fácil demais, não fique nervoso, calma, calma, não fique nervoso, eu vou ensinar pra você como que você vai achar esse gerenciador de áudio que você não tá achando no teu computador, eu vou ensinar como procurar, é fácil, ó, Eu vou jogar na captura de tela, tá, e vou, e vou no meu computador, então você vai aqui no computador, disco local C, arquivos de programa, opa, E vão no Realtec, cadê? Realtec, aqui, Realtec Audio HDA, ele tá aí, ó, então vocês vão dar um clique em cima, aí ele vai aparecer aqui, como eu já estarei no meu, não apareceu, ele vai aparecer aqui, ó, aí você vai sair, vai lá pro painel de controles, e o desgraçado vai tá aqui, ó, vou clicar pra vocês verem, tá aqui, ó, tá, então aí, depois que vocês clicaram, vai, aí, olha só, É muito fácil, mas, mas, se porventura você clicar aqui, ó, de novo, aqui, ó, no arquivo de programa, no Realtec, aqui, ó, Ó, áudio, HDA, se por acaso você não achar isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você vai ter que achar isso aqui, ó, tá vendo, Esse negocinho aqui, ó, vai ter que, se caso você não achar, é muito fácil, eu vou sair daqui, eu vou baixar esse programa, Driving Brewster, tá aqui, ó, vocês vão baixar o Driving Brewster, e vai aparecer aqui, ó, controlador de som e vídeo, tá, Aqui, como eu já instalei, tá atualizado, aí, se caso tiver faltando isso aqui no Super 6, você vai colocar aí, atualizar, Aí, você vai atualizar, vai reiniciar o computador, e vai voltar aqui, ó, vai voltar aqui, diz, colocar o C, É, arquivos de programa, Realtec, áudio, HDA, olha o danado aí, ó, tá, você vai dar um clique em cima, Vai sair, vai entrar no panel de controle, e o danado vai tá aqui, ó, aqui, ó, gênero de áudio, ele vai tá aqui ou vai tá aqui, ó, Vamos ver com as duas ó, vai clicar, vai aparecer aqui, ó, Beleza, 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 Beleza Produção, Olha aí, ó, vira como é fácil, gente, então não fique nervoso, vai querer meter o pé no teu computador, computador o teu computador não tem culpa antes de meter o pé no seu computador faz o que eu te falei gente é muito fácil e se é isso e se por acaso você fizer das duas formas e não dá certo você vai fazer o seguinte você vai desinstalar desinstalar o áudio do seu computador vai ver qual é o fabricante da sua praca mãe vai até o site do fabricante da sua praca mãe baixa o áudio por lá instale de novo aí você vai se mesmo se não aparecer faz os procedimentos que eu te ensinei anteriormente você vai achar esse marido do seu computador vai achar então não fique nervoso calma vai lá tome um chá de maracuzina não se irrite tá é como diz o chave no chave não se irrite beleza bom qualquer dúvida é só perguntar aqui ó nos comentários deu teu like deu seu like deu seu like se você gostou do vídeo se inscreva no meu canal se você não é inscrito ative o sininho para você receber as minhas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do beck hall e até mais